Nós não conseguimos sair do aeroporto, logo que chegamos tinha um conjunto de uns 100, 150 manifestantes contratados que cercaram o nosso ônibus jogando pedra e algumas coisas mais no nosso ônibus. Nossa missão é uma missão de paz, é uma missão para que nós possamos conversar com as organizações que trabalham a preservação dos direitos humanos, da liberdade de exceção, da liberdade de imprensa. O que houve foi um desrespeito ao Brasil, ao Congresso brasileiro, porque oito senadores em missão oficial, representando o Senado Federal, uma missão de paz, uma missão humanitária, solicitando a liberação dos presos políticos e a marcação da data das eleições parlamentares, foi recebida da pior forma possível. Vamos nos reunir no retorno ao Brasil para exigir uma manifestação do governo brasileiro, que vem faltando até aqui, até porque o governo tem sido solidário a esse regime que suprime as liberdades políticas, cerceia a imprensa e coloca a sua população sob verdadeiro terror. Nós sentimos em algumas horas aqui aquilo que vem vivendo os venezuelanos ao longo de todos esses últimos anos. O Brasil não tem mais o direito de se omitir. A Venezuela teve uma ditadura. Não há democracia nesse país. Nós fomos impedir de fazer a visita de caráter humanitário ao Leopoldo Lopes, que está em greve de fome há 25 dias. A nossa van foi hostilizada por militantes do governo, o que caracterizou uma conta às relações que devem existir entre o Brasil e a Venezuela. E a regra do Mercosul é muito clara. Só participa do Mercosul países que sejam democráticos. E a Venezuela pode ser tudo, menos uma democracia.